Olá pessoal, todos os dias, sempre o pessoal me escuta pela rua e pergunta onde está a placa do meu jabá, né? Hoje nós vamos colocar a placa do meu jabá aqui na roleta do ônibus em Belo Horizonte Escoletivo. O que que acontece? Aqui não acabaram com a profissão, mas acabaram com o posto de trabalho, então aqui é Belo Horizonte, faltou o cobrador em solidariedade aos cobradores. Eu vou gravar esse vídeo aqui, gravo o Brasil inteiro ver que em Belo Horizonte acabaram com o posto de trabalho e não com a profissão, ok?